Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Green Screen Brasil Aqui quem fala é Thiago e dessa vez eu estou trazendo um vídeo tutorial Abrindo aí a série de tutoriais de projetos After Effects aqui no canal Eu pretendo trazer diversos vídeos, então além de vocês terem agora no canal Animações em Fundo Verde já prontas para baixar, vocês vão ter também Tutoriais para quem quiser aprender um pouco de animação, beleza? O primeiro projeto é esse que vocês estão vendo aí de fundo É uma animação de logo para canais É um procedimento bem simples, um processo bem simples de criar Não exige nenhum plugin pago, é tudo plugin gratuito que já vem com After Effects Então se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais vídeos assim no canal Deixe seu apoio, deixe o gostei, comenta, compartilha Que eu devo trazer mais vídeos assim mais para frente ensinando aí vocês um pouco de animação Beleza? Então sem enrolação, bora para o projeto Eu já importei meu logo, já importei aqui as partículas que eu vou precisar Já criei a composição, mas a primeira coisa que você vai fazer é criar uma nova composição Essa composição vai ter 1920x1080, 30 frames por segundo, 10 segundos de duração E a cor de fundo preta Então você dá um ok, eu já cliquei, eu já criei, então não vou criar outra composição Então você vai pegar o seu logo, primeira coisa, e vai importar ele Vai jogar ele para a sua composição Meu logo aqui está muito grande, depende do tamanho do logo, lógico Pode ser que o seu já esteja no tamanho ideal, mas eu vou colocar aqui o meu em 60 É só clicar em S de escala em cima do logo e ele abre a escala para que você possa alterar Ou isso, ou clicar aqui nessa setinha para que abra todas as alterações que você pode fazer aí dentro do seu logo Então coloquei a escala em 60, a próxima coisa é adicionar uma abertura de cartão Então você vem aqui em efeitos e pré-definições, digita abertura, clica em abertura de cartão e adiciona no seu logo Ou isso, ou segura e arrasta para cima do seu logo, beleza? Segunda coisa, a gente vai alterar aqui as linhas para 1 e as colunas para 16 já fica de bom tamanho Aí a gente vai vir aqui no 0 frame e vamos na conclusão da transição colocar 50% E vamos começar a animar, marcando aqui o ponto de início da nossa animação Criando um keyframe aqui nesse reloginho Depois vamos até os 4 segundos e vamos colocar em 0 Então se eu der o play, é isso que a gente vai ter no momento Só que isso não é o suficiente Agora a gente vai transformar essa camada em 3D Para isso a gente clica nesse cubinho aqui Se esse cubo não estiver disponível, é só você clicar aqui embaixo Que ele aparece, o menu aparece para você Depois a gente vai clicar em posição P de posição, vai abrir a caixinha aqui de posição Vamos até o 0 E vamos digitar aqui no último campo disponível Menos 2,600, menos 2,700 O suficiente para que o seu logo não apareça no primeiro frame E vamos marcar aqui esse keyframe também da posição Depois vamos até 4 segundos Que é o fim da nossa animação E voltamos para 0 Depois clicamos no logo R de rotação Voltamos o ponto até o 0 E aqui em orientação a gente marca um keyframe e bota 180 Isso vai rotacionar o nosso logo E depois em 4 segundos, que é o fim da nossa animação A gente volta para 0 Que é para a posição original dele Clica em cima do logo Clica em U Para abrir todos os pontos de animação que a gente tem Dentro desse logo, dessa composição E clica em F9 Que vai suavizar Vai deixar essa animação mais suave Então se eu der um play agora É isso que a gente vai ter pessoal A animação do nosso logo Porém eu vou escrever um texto embaixo Então eu não quero esse logo bem no centro Eu quero ele um pouquinho mais para cima Então eu vou clicar em P de posição A gente já tem aqui a animação Vou até os 4 E vou jogar ele um pouco para cima Aqui nessa segunda posição Acho que 470 Está de bom tamanho E aí quando ele finalizar a animação Ele vai finalizar um pouco mais para cima Ok? Próximo passo Vamos clicar aqui em Novo E vamos adicionar um texto Eu vou escrever aqui Seu Logo Aqui Vou clicar em posição E vou jogar esse texto Que nem eu disse Ele ficaria embaixo do logo Por isso que eu joguei o logo um pouco para cima Acho que agora está no centro Está legal Acho que aqui é uma posição legal para deixar ele Você pode escrever o que você quiser O seu endereço do canal O seu nome Aqui a sua foto Ou um personagem em PNG Lógico 2D Sei lá Alguma coisa assim Deixe sua mente fluir Deixe sua mente livre para criar Utilizando esses plugins Essa técnica Ok? Então A gente tem o logo A gente tem o texto E a gente quer agora que o texto Seja animado Aqui Exatamente nos 4 segundos Quando a nossa animação do logo É finalizada Para isso A gente vai clicar Vai clicar em Efeitos e pré-definições E vai digitar Cascata Y Vou abrir um pouco aqui Para mostrar para vocês Rotação básica 3D Cascata Y E bem nos 4 segundos A gente vai jogar em cima do texto Deixa eu voltar aqui o tamanho Original Para eu conseguir trabalhar melhor E se eu der o play A animação vai entrar Até os 4 segundos do logo E depois As 4 Em diante Vem a animação do texto Vocês veem que é bem simples Nada difícil Vamos clicar aqui no seu logo No logo Vamos selecionar U Digitar U Que é para suavizar esses dois pontos também Que nem a gente fez com o logo É só selecionar os dois E clicar em F9 Lembrando Para finalizar A gente vai adicionar uma luz Nesse logo A gente vai clicar aqui em CC Light Sweep E vamos adicionar em cima do logo A CC Light Sweep Vou dar um zoom aqui Para mostrar para vocês O plugin está aqui nela E se eu pegar esse ponto aqui Que representa essa luz Você vê que tem uma luz Passando aqui Que eu posso animar ela Da maneira como eu quiser Primeira coisa Eu vou mudar A rotação dessa luz Para 45 graus Quero que ela esteja proporcional Aqui Perpendicular Ao que eu preciso E vou aumentar também A intensidade dela Para 50 Para ela brilhar um pouco mais Então O que a gente precisa fazer agora É animar ela Eu quero que ela comece aqui E passe por aqui E termine aqui Nesse outro ponto Então vou jogar ela aqui Para cima E bem aonde Depois que o logo E o texto aparecem Mais ou menos Por volta dos 6 segundos Eu vou clicar aqui No centro Está vendo E vou criar um ponto inicial Depois no 8 Lembrando que ela tem que estar Aqui em cima Depois no 8 Eu vou criar O ponto final dela Se eu der o U Se eu clicar em U Vai abrir aqui As opções do logo Vai ter esses dois pontos Que eu criei E eu vou Selecionar os dois E dar um F9 Se eu Deixa eu ajustar aqui Se eu der o Play agora É isso que a gente vai ter Nossa arte praticamente finalizada O logo entra Depois o texto E depois a luz Passa por ele E para dar aquele tom Mais dramático Mais profissional Vamos colocar um fundo Mais interessante Do que esse fundo preto Eu vou colocar aqui Umas partículas Que eu já tenho Importada Para dentro do After Effects Eu vou deixar o link Dessas partículas Do vídeo Para você baixar É do site Pixabay É gratuito Eu vou deixar o link Aí na descrição Só que essas partículas Elas começam de cima Está vendo E caem Eu não quero elas caindo Eu quero elas subindo Então eu vou Clicar aqui em partículas S de escala E vou mudar Para menos 100 Então esse ponto Que seria aqui Vai vir para cá Então se eu der o No play Nós temos aí O vídeo exatamente Do começo Que eu mostrei Para vocês Nada difícil Muito simples Nada que uns 5 ou 10 minutinhos Vocês não criem Que nem eu disse Não utiliza nenhum plugin pago Todos esses plugins Já vem grátis Com o After Effects E você pode utilizar ele Em que versão você tiver Com certeza vai ter Esses plugins disponíveis Você pode utilizar o seu logo Criar com o seu logo Do canal Que nem eu já falei Com o Youtube Botão do Youtube Se inscreva Alguma coisa assim Deixe sua mente livre E faça testes Aí com certeza Você vai conseguir Fazer alguma coisa legal Espero que tenham gostado Por enquanto é isso Para quem gostou Mostra seu apoio Deixa o gostei Comenta Compartilha Para que eu possa saber Que vocês estão gostando Para eu trazer Mais vídeos Nesse estilo Ensinando outras animações Para quem quiser aprender É lógico Beleza pessoal Então é isso Agradeço a todos Aqueles que assistiram Vou ficando por aqui E a gente se vê na próxima Tudo de bom a todos Fui